É isso mesmo, Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, e Paula Santos, líder parlamentar do PCP, bom dia a ambos. Começa por si, Pedro Pinto, o Chega com muitas críticas à proposta de Orçamento do Estado, significa um voto contra amanhã quando da votação na Generalidade, é isso? Olá, bom dia Tiago. Claro, obviamente que sim. Um orçamento que não é bom para os portugueses, que tem falhas graves, quer a nível da economia, quer a nível da justiça, onde se esquece praticamente da aposta na justiça, os planos anti-corrupção que António Costa dizia que ia fazer não está nenhum neste orçamento, obviamente que nós estamos ao lado dos portugueses e não podemos apoiar nem votar a favor de um orçamento que não é bom para o português comum. E vamos recordar que este orçamento vem na senda de outros orçamentos de outros governos de António Costa, que inclusive foram apoiados pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Nós somos coerentes com a nossa opinião, temos votado sempre contra os orçamentos do Partido Socialista porque não são bons para o país e amanhã vamos fazer a mesma coisa. Paulo Santos, no mesmo sentido, o PCP vai repetir a rejeição desta proposta do Governo, tal como aconteceu em outubro passado? Muito bom dia, o PCP vai votar contra este orçamento, se em outubro do ano passado este orçamento não servia para dar resposta aos problemas que afetam os trabalhadores e o povo do nosso país, estamos a falar de salários, de pensões, do reforço do Serviço Nacional de Saúde da Habitação, hoje ainda serve menos porque a evolução da situação agravou as condições de vida dos trabalhadores e há uma necessidade urgente de se adotar medidas para travar a especulação dos preços, para travar este aumento de facto do custo de vida e medidas concretas, por um lado da valorização dos rendimentos, por outro lado da necessidade de controle e de fixação de preços máximos para pôr fim de facto a este aproveitamento por parte dos grupos económicos a propósito da guerra e das sanções, mas que visa sobretudo aumentar os seus lucros. Esta proposta já engloba sugestões do PCP feitas em outubro, espera maior abertura por parte do PS no processo de especialidade ou pensa que a maioria absoluta socialista vai condicionar esse processo? Esta é a proposta do Partido Socialista, é a proposta do Governo do Partido Socialista e não engloba aquilo que foram as soluções que o PCP colocou em cima da mesa, quer no plano dos rendimentos, quer no plano da saúde, da habitação e das respostas que são necessárias para os problemas. É a proposta do Partido Socialista e aquilo que é necessário de facto é soluções como referi. Agora, não tenhamos dúvidas, nem tenhamos ilusões. Esta maioria absoluta por parte do Partido Socialista não se vai comportar de modo diferente das anteriores maiorias absolutas do Partido Socialista. Portanto, o PS tem as mãos livres neste sentido. Aquilo que queremos aqui marcar e aquilo que é importante é que da parte do PCP estaremos presentes com a nossa intervenção, com as nossas propostas, com aquilo que nós consideramos que é urgente e necessário para dar resposta aos problemas que afetam os trabalhadores e o povo. Pedro Pinto, a mesma ideia, o Chega vai apresentar propostas de alteração durante o debate de especialidade, em que sentido e que abertura espera por parte do PS? Pois, vamos apresentar, como aliás já temos feito, já temos apresentado várias propostas, ao contrário do PCP, que é cúmplice deste Governo, eles podem dizer que não, mas são cúmplices, foram eles que deram uma maioria também ao Governo do Partido Socialista, recordo-se que em 2015 foi isso que aconteceu e a partir daí foram sempre solução do Governo do Partido Socialista. Portanto, não podem vir agora aqui e me excluir-se dessa responsabilidade. Quanto às propostas que nós temos, temos variedíssimas propostas, quer no... na Justiça, quer no caso das polícias, por exemplo, olha, um Governo que não fala nas polícias, a única coisa que fala é extinguir o SEF. Ainda ontem tivemos aqui essa discussão, esteve cá o Ministro da Administração Interna e o que se falou foi a extinção do SEF. Porquê? Porque foi um Governo que estava subjugado à extrema-esquerda, particularmente ao Bloco de Esquerda, e ainda não quer, ainda tem vergonha, está a fato à coragem de dizer que vão reverter a extinção do SEF. Essa vai ser uma das nossas grandes batalhas, vai ser uma aposta que nós vamos fazer e para além do subsídio do risco dos polícias, que vamos propor novamente, também o subsídio para os ex-combatentes. Ou seja, variíssimas propostas temos para melhorar a vida dos portugueses, porque esse é o nosso objetivo, porque temos também um Governo que em vez de baixar a carga fiscal dos portugueses, pelo contrário, pela calada, aumenta a carga fiscal dos portugueses. Para fechar, pegando nessa ideia, acha que estamos perante um orçamento de austeridade, é isso? Estamos, claramente, uma austeridade escondida, escondida em vários pormenores do orçamento, que apesar de António Costa dizer que não, mas essa austeridade está lá e os portugueses vão sentir, infelizmente, isso na pele, já estamos a sentir diariamente no preço dos combustíveis, por exemplo, de um Governo que se esqueceu que também estávamos em guerra, tal como o Partido Comunista também se esqueceu por vezes que estávamos em guerra, também este Governo se esquece que estávamos numa guerra e depois vem com outros orçamentos quase retificativos já para propor outras medidas. Paula Santos, também no final, acha que esta proposta do Governo representou o regresso da austeridade? Esta proposta do Governo não dá resposta aos problemas, não dava em Outubro e agora ainda fica mais longe desta resposta. Há aqui um aspecto que é importante ter presente porque a intervenção do PCP permitiu, de facto, um conjunto de avanços e temos que... ... ... ... E aí